e fala galera muito bom tá com vocês aqui de novo vamos fazer aqui o review do é da profissional serrote vale ou não vale a pena bom pelo preço que eu peguei ele foi um preço simpático tá tá aqui eu tô lacrado tanto é que eles grampearam aqui o amazon grampeia isso muitas vezes vem com com essa com essa parte papel saindo tá depende muito do lugar onde você compra esse aqui eu acho que foi vendido e entregue pela amazon mesmo na zona do brasil vamos lá consegui tirar aqui a primeira parte no caso foi o coisa opa papelinho dele ó escrito é da profissional ferramentas de qualidade superior é oito tá serrote para jardim dobrável 18 centímetros aqui é o de 18 centímetros e vamos lá vamos tirar daqui da embalagem opa ele não sai se você não apertar aqui ó se apertou aqui ó você destravou ele ó show de bola né ele não volta para frente se você não apertar esse botão aqui também ó tá vendo ó então para ele voltar tem que segurar aqui e voltar ele beleza e para você liberar ele sem apertar também de novo que aqui ó não vai e aqui ó fazendo força mesmo vai não então ó vamos testar ele na árvore isso aí vai ser um outro vídeo zinho testando na árvore na prática tá é provavelmente esses vídeos vai ao ar bem mais tarde porque aqui ficou sem a energia nesse momento ou falando com você já tá aqui é estamos sem luz tá sem luz sem a vivo nem luz nem telefone tá lá então tá aqui o serrote da EDA eu peço que você se inscreva no canal ative o sininho mas recebeu todas as notificações farei mais um vídeo falando dele na prática tá bom é gratidão a Deus primeiro lugar então você inscrito você que não é inscrito se inscreve o canal deixe seu joinha deixa que ele valeu demais que valeu demais tá embaixo botãozinho que você contribui canal ajudando aí tem também o nosso pique você pode mandar qualquer valor parte de um centavo tá bom é gratidão a Deus fiquem todos com Deus eu fui tchau